Meus amigos, voltamos para mais um bloco, estamos ainda aqui na instrução em plenário, muitas dicas práticas, vocês viram, ver os vídeos anteriores, sensacional, muita coisa importante. Aí ficou pendente o seguinte assunto, prova psicografada, psicografia no plenário do júri, sim ou não? Com toda certeza não, essa prova eu acredito que ela se inclui, não é uma prova nula, não é uma prova ilícita, mas aquela prova ilegítima, simplesmente porque ela é inconfrontável do ponto de vista do contraditório, não dá para se submeter a essa prova, o contraditório, muito menos para fazer exame grafotécnico do guia, não dá para saber se editaram para ele, se estava tocando um rádio lá, o que enfim aconteceu. E o que é curioso é que toda carta psicografada é sempre desculpatória. No dia que eu tiver uma carta psicografada, dizer, foi esse cabra mesmo que matou, eu estava lá e vi, eu quero ver o que vai acontecer se eu puder juntar essa carta também, porque isso fere completamente o princípio do contraditório, que é a possibilidade do confronto da prova trazida. Eu costumo comparar a carta psicografada ao exame antidoping. Qual é o contraditório do exame antidoping? É a contraprova. Olha, é possível fazer uma contraprova e dar a esse exame antidoping um caráter, um valor científico. A carta psicografada, ela traz a mistura entre a religião e o julgamento, com todo o respeito aos espíritas. Eu não estou de jeito nenhum rejeitando a existência disso, não passa por esse lado. Eu só digo o seguinte, isso é inconfrontável. Agora, do ponto de vista teórico, do ponto de vista prático, o advogado é um artilheiro. Se ele perceber a oportunidade de usar a carta psicografada, ele deve usar. Deve usar. Olha, porque nós não estamos defendendo uma tese no júri, no júri o advogado está defendendo alguém. Se ele puder utilizar, se ele perceber, por exemplo, Suponha, por exemplo, que o júri o promotor são espíritas. Não vai usar a carta psicografada? Tem que apanhar. Agora, cuidado, porque de repente você vai encontrar no conselho de sentença, mas esse nome é esquisito, você vai encontrar, por exemplo, três pessoas evangélicas, que vão se posicionar furiosamente contra aquela prova trazida. É um risco que tem que ser calculado. Mas, se for para absorver, se for para fazer o seu trabalho, se confiar naquela carta psicografada, eu estou imaginando que venha de uma origem mediúnica séria, sem nenhum desvio de finalidade, nada, eu não vejo por que o advogado não utilizar. Eu, pessoalmente, do ponto de vista teórico, não aceito. Mas, lá no ponto de vista prático, na hora que o escanteio foi batido, a bola está lá, está de cabeça. Ou seja, como promotor, você registraria o teu protesto na hora. Eu registraria o protesto na hora. Em ata, dizendo, essa prova se utilizada, depois vai recorrer com base nisso. Adeu? Somente algumas questões complementares. Na verdade, não divirjo muito do doutor Tardelli, embora a advogue, porque, sob o ponto de vista da visão teórica, caminho mais ou menos no mesmo sentido. Até havia o posicionamento de um caso que ficou emblemático, em que os tribunais superiores disseram que poderia ser juntado e cabia ao jurado valorá-la. Eu realmente divirjo desse entendimento, porque eu caminho mais no sentido do que falou o doutor Tardelli. Me parece que, como ela é uma prova que não admite qualquer tipo de contraditório, não admite qualquer tipo de confrontação, não se trata meramente de uma valoração livre pelo jurado, mas sim do total bloqueio à outra parte de produzir a contraprova. E a existência de um bloqueio absoluto à outra parte de produzir a contraprova fere, de forma absoluta, o princípio acusatório, que nós temos que sempre estar buscando, nos norteando, para efetivamente construir um júri democrático. E, num aspecto que o doutor Tardelli também falou, também não tenho qualquer confronto com a doutrina espírita, inclusive, a respeito profundamente, a questão é que há um passo entre o Estado dizer que essa doutrina pode ser professada no Brasil e do Estado legitimá-la por via de um processo. Porque, ao legitimá-la por via de um processo, aí sim, nós estamos transformando o Estado que deve ser laico em um Estado religioso por via transversa. E isso também não pode ser admitido, não pode ser aceitável, quer se tratasse da doutrina espírita ou de qualquer outro segmento religioso. O Estado não pode se pontuar favorável a um posicionamento religioso. Ou seja, ratificar dizendo que a psicografia existe, e se isso é uma postura religiosa, ele está ratificando uma religião por via transversa. Então, embora sem o embargo do precedente que exista, dizendo que poderia ser juntada a mais, caberia aos jurados valorá-la, me parece que ela não poderia sequer ser juntada efetivamente. Porque ela é uma prova... Até falar como prova é delicado para mim, porque prova envolve a ideia de poder ser contraditada, de poder ser combatida, de poder ser objeto de uma contraposição, e ela não pode ser objeto de nada disso. Não há como... Nós passamos a estabelecer o reinado de uma espécie de verdade absoluta, e realmente isso não tem como aceitar. Isso, mas tem casos aqui emblemáticos no nosso país, por exemplo, do Luciano, o advogado Luciano, lá em Porto Alegre, que conseguiu... Tem um de Londrina, um caso famosíssimo. Londrina também tem um caso. Tem a Via Mão também. O de Londrina, que teria gerado a polêmica, que a psicografia, já que o doutor Fedeli até falou da fonte, da fonte de única séria, o de Londrina seria uma carta do Chico Xavier, à época, gerou toda uma polêmica. Polêmica. Mas isso, uma, está aí aberto, e as dicas, então, já estão dadas. Leitura de peças em plenário. De fato, houve uma mudança recente da legislação. Podemos ler agora. Carta precatória, provas cautelares, antecipadas e não repetíveis. Isso pode ler em plenário. Diminuiu muito, portanto, a quantidade de peças que são... E a polêmica sobre o que é irrepetível está insolúvel. Na verdade, não se conseguiu chegar a uma... Porque a regra do irrepetível é de uma amplitude... Na verdade, tudo é irrepetível. Não se repete um depois disso. Então, não se conseguiu chegar muito claramente. Recentemente, teve um caso em que o promotor juntou uma fita gravada de um programa extinto, aquele programa linha direta, e queria a exibição dela, não no seu tempo de fala, mas antes como leitura de peça. E o juiz indiferia, ele dizia, não, mas essa prova é irrepetível. O juiz dizia, não, o senhor pode apresentá-la no seu tempo de fala. Ele dizia, não, é irrepetível porque eu não tenho como refazer o programa. A prova é todo conjunto. E daí a grande polêmica está instaurada. O que é efetivamente a prova irrepetível ou não. Até porque, vejam que a reforma, ela fez duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que limitou o número de provas a serem lidas e peças que podem ser lidas, limitou o tempo das partes. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que não se tem mais aquele tempo, aquele período anterior que poderia ser exibido provas, documentos, ao mesmo tempo isso, dentro do tempo normal de fala, pode gerar um prejuízo enorme na medida em que o tempo de fala diminuiu. Então, realmente, esse é um ponto que está extremamente polêmico sobre o que é a irrepetibilidade da prova. Uma forma que eu encontrei, não sei se está correto, mas, que eu encontrei de secar esse, que eu costumo brincar assim, de vez em quando o exilador solta um frango no terreiro, a gente tem que correr atrás secando o frango. A gente sempre pede a corrida do frango. Durante o depoimento das testemunhas que aparecem nesses vídeos, mostrar os vídeos das testemunhas, o senhor confirma isso que o senhor disse? Esta matéria está de acordo com a sua... Trazer, mas isso tem que ser juntado uns três dias antes. Sem a menor dúvida. Não surpreenderam. Para não virar uma leitura de peça, para ser instrumento, para ser parte do processo. Parte do processo. Porque, na verdade, essa, eu compreendo a intenção do legislador, que é tirar do julgamento aquilo que não for do processo. Se ele começa o programa não sei aonde, começa uma pesquisa de opinião não sei aonde, começa a turbar aquele processo. A intenção foi boa. Não se utilizar de uma expressão correta. Eu vou morrer sem entender o que é moderadamente. Aliás, ainda bem que acabou o excesso culposo. Nunca consegui entender o que era aquilo. E prova irrepitiva vai ser outra dessas também que nós vamos precisar de um gênio para dizer o que é irrepitível nessa vida. A única conclusão definitiva que você acha que tem é que as perícias são irrepitíveis. Fora isso, não estou chegando a nada. Não é nada. Isso. E os debates? Como é que... Debates, o que é que nós poderíamos aqui dar de dicas para os debates? Dicas para o advogado, dicas para o promotor. Afinal, os debates decidem o júri. Normalmente decidem o júri. É, me parece assim, até comentávamos antes o doutor Tragaleu, eu tinha a sensação que os debates com os tempos estabelecidos agora geravam um benefício para a acusação. O doutor Tragaleu já me falou que a situação não é bem assim. Porque o que nós tínhamos antes de 2008? Duas horas e duas horas, meia hora e meia hora. Então, me parecia que era realmente um esforço quase que desumano conseguir rebater duas horas de defesa em apenas meia hora de fala. Então, me parece que a intenção do legislador foi aproximar esses tempos para justamente gerar um maior campo de contraditório. Da prática, lhes digo, tenho me ressentido da perda da minha meia hora no tempo normal de fala. Realmente pode parecer que não é algo sensível, mas me parece sensível a perda dessa meia hora, notadamente porque não há mais como apresentar a leitura de peças antes, os processos em especial complexos, realmente, esse tempo se ressente. Agora, claro que o tempo de uma hora na tréplica te possibilita resgatar uma série de argumentos, de questões, mas eu visualizava, no que me parece que o doutor Tragaleu tem uma visão um pouquinho diferente, que era difícil porque com uma hora de réplica o promotor pode demolir a uma hora e meia de defesa. Pode demolir. Depois é muito difícil resgatar quando se vem para a tréplica. Mas aí é até interessante esse cotejamento de ideias. Eu costumo dizer o seguinte, o debate do júri é o momento em que nós corremos todos os riscos. Todos os riscos. Me perdoe a brincadeira, é o momento em que quem é imbecil se torna um imbecil pleno. Pleno, acabado, completo. É a hora em que nós vamos, assim, nos desnudar ali pelos jurados. Eu já vi todo tipo de argumentação e o que me parece do que eu consegui somar foi o seguinte, eu não falava duas horas nunca. e não falo uma hora e meia. Eu procuro falar no máximo uma hora, porque o jurado não consegue prestar atenção, a menos que a gente tenha aquela capacidade de envolvimento quase hipnótico dos jurados em relação a gente, que aí nós não vamos ser promotores, vamos ser líder messiânico, vamos mudar o mundo, vamos resolver a crise na Europa. Lá no plenário do júri nós temos que ter alguns cuidados. Primeiro cuidado, meu amigo promotor. Cuidado com uma coisa, quem dá o tom de tudo que vai acontecer no júri é o Ministério Público, que ele fala primeiro. Se você desrespeitar a parte, não há por que a parte desrespeitar você. Não tem nenhum lugar que está escrito que você possa chamar o réu de canalha, de mal pai, de cancro da sociedade. São expressões que nós não podemos utilizar, porque são injuriosas, são rasteiras, não dizem respeito ao debate, não contribuem para o debate, e colocam o advogado numa situação de obrigação absoluta em rebater isso num nível que vai ser muito baixo. Não vamos transformar o debate em uma briga de rua. Quem vai fazer isso é o promotor. Se ele respeitar o advogado, o advogado tem que respeitá-lo também. Até porque o advogado não pode ser um doido que vai chegar e estruturar o promotor. Ele tem que defender o... Claro, exatamente. Uma segunda coisa que eu aprendi no júri foi uma das grandes lições da minha vida. Se eu o levo para os meus filhos, para a minha esposa, para os meus amigos, nunca deixe o seu opoente sem uma saída digna. É preciso que as pessoas no júri tenham por onde sair. O que eu estou dizendo com isso? Se você fechar todas as portas, e se estiver certo ali, desenhado, uma condenação muito forte, muito alta, você também vai jogar o advogado numa situação de uma defesa desesperadora. E essa defesa desesperadora, ninguém tem controle sobre ela. Nem o advogado, nem o promotor, nem o juiz, nem o resultado do júri, nada. Aquilo que você achou que fosse ganhar, você vai perder. Seja comedido, seja tranquilo. Não trate o jurado com aquele grau de... Olha, eu vim aqui mostrar, ensinaram ao senhor. Não temos que ensinar nada. Tem gente lá com 70 anos de idade, que já teve 4 ou 5 casamentos, 18 filhos, 147 profissões, já faliu 380 vezes e está ali. Esse tem para nos ensinar. Cuidado. Nessa hora, todo cuidado é pouco. Eu evito leitura, por isso escuto testemunha. Ficava lendo depoimento, sabe, um porre, aquela coisa assim. A gente lê mal, nós lemos muito mal, nossa voz é ruim. Nós temos que cativar o jurado de uma forma sadia, de uma forma salutar. E não persiga, no debate, a condenação, em hipótese alguma, se você perceber que ela é inviável. Você vai fazer o papel de ridículo. Eu já vi júris em que colegas foram trucidados, no sentido argumentativo, porque pediram algo que era inviável e que eles sabiam que era inviável. nesse momento, na hora que você está tudo somado lá, se a prova te conduzir para a absolvição, ou se plantou uma dúvida razoável, que é o que mais ocorre, reconheça essa dúvida, meu amigo, vai embora para casa, sossegado. não nesse momento do debate. É a hora em que você vai ser ou aquela pessoa que vai ser o representante efetivo da sociedade, ou vai ser um idiota mais vestido de preto lá, que vai passar por ali, vai causar, e vai ser algo das histórias da comarca durante muitos anos. Não pense não, você acha que você fez, mas ninguém esquece. Ixo, apartes, só para a gente fechar esse... Hoje eles estão disciplinados. Os apartes, eles podem ser formulados na disciplina do código, pelo tempo de três minutos, esse tempo deve ser reestabelecido a parte que foi aparteada. Agora, eu tenho por postura profissional não apartear o Ministério Público. É uma postura profissional que eu assumo de escutar a fala do Ministério Público, dentro mais ou menos daquilo que o doutor Tardelli dizia. Eu acredito que neste ponto a defesa de Toton, porque se a defesa aparteia, ela não poderá, hipótese alguma, tentar de qualquer forma atuar quando houver uma parte do Ministério Público, se não acatando e se submetendo àquilo à parte. Então, eu evito ao máximo a parte, realmente. Se a parte são formulados por mim, e nisso eu até atito também de orientação aos colegas advogados, se apartear que eu seja realmente para corrigir uma determinada questão técnica, uma questão de ordem, hipótese alguma, aquela parte para atrapalhar, para gerar descontinuidade de raciocínio. Esse tipo de estratégia, realmente, nunca acreditei, nunca apostei nela e me permito, como não a executo, quando ela tenta se executar contra mim, é denunciada em plenário. Só eu posso denunciar porque não a executo. Então, aqui me parece que um pouco desse tom é editado pelo advogado. Eu tenho um desenho animado, tenho um personagem fantástico, que é o Dick Vigarista. O Dick Vigarista, ele quer ganhar a corrida de uma forma sempre lista. E ele faz planos cerebrinos, só que a bigorna sempre cai na cabeça dele. Ele não ganha uma, nenhum dos planos dele dá certo. No julho, essa história da esperteza já ficou lá no século, nos anos 50, no século passado. Hoje em dia, os debates são desqualificados. Não, e dificilmente eu vejo alguém que aparteia ao final do debate gerado pela parte se sair vencedor daquele debate. Porque, claro, quem está no plenário naquele momento, ele tem o controle de raciocínio, está com seu estado mental diferenciado, está absolutamente concentrado. Então, eu acho que muitas vezes é até um pouco de arrogância daquela pessoa que não está naquele momento no plenário imaginar que ela vai apartear e vai fazer aquela pessoa se embaralhar por completo. Pode até acontecer, mas não é o comum. O comum é que quem realmente está no plenário, até por ter o controle do raciocínio, ter o controle da situação, ter o controle do processo naquele momento, está no alto grau, porque quando você está no plenário, você está no alto grau de concentração, efetivamente pegar o aparte, colocar no bolso, reverter a situação e sair dando risada e a bigorna cai na cabeça do diga-liga-lista. Isso daí, gente. Então, mais um bloco. Daqui a pouco, nós iremos para o nosso último bloco para falar então um pouquinho dos quesitos e da explicação dos quesitos. Até já. Avante, avante. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL